Oi gente, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje com o grupo Casa e Estilo. Se você ainda não conhece esse grupo, eu e várias meninas no último domingo do mês trazemos um vídeo bem inspirador pra vocês com algum tema que esteja aí no momento como o dia dos pais, dia das crianças, vários temas variados aqui a gente tem essa proposta de trazer pra vocês. Então confiram o link que tá aqui abaixo no meu box de informações pra conferir os outros vídeos porque tem muita ideia legal e hoje aqui no meu canal eu trouxe uma proposta de mesa posta pro dia dos pais algo que você consegue reproduzir aí na sua casa porque eu usei peças bem básicas e é fácil aí de você usar o que tem. Não se esquece de conferir o canal das meninas, se inscreve aqui abaixo pro nosso canal continuar crescendo, um super beijo e até o vídeo! Pessoal, deixa eu passar com vocês aqui os itens que eu escolhi vou usar as taças transparentes porque eu também escolhi os pratos transparentes vou usar algumas fotografias do André e meu marido aqui eu coloquei esse lugar americano verde que eu acho que também puxa pra um lado mais masculino os talheres de madeira pra combinar aqui com os porta-guardanapos com essa rusticidade que eles têm e escolhi esses porta-guardanapos com esses dizeres que eu acho que representa bastante quando a gente fala de pai, coragem e gratidão então a gente vai começar a montar a mesa e vocês vão ver que forma criativa e como mais uma vez os pratos transparentes são coringa aí no nosso enxoval de mesa posta essa plantinha, gente, tá ficando direto aqui na minha mesa porque ela não gosta muito de claridade ela gosta, assim, de uma luz bem difusa então eu vou deixar ela ali no cantinho porque eu acho que vou servir o almoço aqui na mesa também então deixa eu começar a organizar aqui aqui, pessoal, eu tô montando lugares pra mim e meu marido mas eu monto o lugar do André também que também é um dos lugares principais da mesa mas eu monto do jeitinho dele porque fica mais atrativo agora que eu já posicionei os lugares americanos eu vou pegar as fotos e vou colocar assim no centro de cada um deles e o prato transparente dá o efeito que a gente consegue ver a foto, né? então vamos colocar aqui pra ver como vai ficar eu vou servir também alguns petiscos então gosto de deixar o pratinho aqui de sobremesa a gente sabe que a mesa posta tem algumas regrinhas, né? de organização na mesa, mas não impede que a gente use a nossa criatividade hoje eu quero colocar os talheres assim, juntinhos acho que dá um charme na mesa e mesa posta é exclusividade, gente não adianta copiar a gente pode se inspirar e junto com a nossa criatividade a gente cria as nossas próprias combinações olha aí a mudança de última hora acho que a taça verde vai ficar mais bonita então acho que vou trocar vou colocar a verde dessa vez também troquei o guardanapo de lugar pra equilibrar eu acho que assim a mesa fica mais simétrica e eu gostei muito do resultado dessa montagem eu já vou posicionar as travessas que eu vou servir aqui na mesa mas antes vou colocar os porta-panelas aquele protetor térmico pra gente não prejudicar o tampo da mesa vou colocar aqui pros dois e esse pratinho menor eu gosto de deixar pros talheres de servir porque aí a colher não fica atravessada aqui dentro, né? e também não fica direto na mesa então eu sempre coloco um pratinho separado pro talher de servir então essa foi a minha proposta de dia dos pais pra vocês espero que tenham gostado das minhas dicas é uma mesa bem fácil de reproduzir use o que você tem na sua casa o importante é você demonstrar o carinho pelas pessoas que você gosta a partir da mesa se a sua família não tem o costume de se sentar à mesa vá fazendo aos poucos tem tantos vídeos introdutórios à mesa posta que vocês podem começar a assistir e cada dia aí caprichar mais nesse carinho com as pessoas que moram com a gente um super beijo pra vocês um feliz dia dos pais pra cada papai que está por aí e até nosso próximo vídeo não se esquece de visitar o canal das meninas, hein? tem muita ideia bacana por lá e até nosso próximo vídeo